Música Caso o assalto funcionar em rua e edifício público, instituições estão no equipamento que é colidido, né? Acontece quinta-semana, né? Mais ou menos, do que o rua roubá-lo, meio-dia horas a Timor-Leste. Vítima a nível se menos, correia até ter, se ela já tem motivo, se caso refere, Tem o grupo organizado, né? De repente, o moço ou o careta e a instituição refere, onde tu não há a agressão física, onde resulta funcionar em rua retancane, e a parte Ibo Nolo. Vítima a nível imaginei, não sabe, mas é uma desousadoraность de nós. Ainda que eu tive aí, o que euなく O que é isso? O presidente do Instituto de Estão Equipamento, Ana Paula Cruz, a mutua vítima na rua, a tona queixa e a polícia esquadra Veracruz, o de Bucatuir suspeito será. O presidente do Instituto de Estão Equipamento, Ana Paula Cruz, a polícia esquadra. Associado no caso Nezea Menenta, a confirmação do comandante Penetelha do município, seu pretendente-sefe-polícia Orlando Gomes vai terUTO para a gente passar para o município. João Carlos, David Gonçalves, Xiamen